Música Pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Se você não me conhece, eu me chamo Lucas E bora ficar até o final, porque tá imperdível É um bolo muito bonito e bem facinho de fazer Gente, eu vou iniciando aí com um saquinho de confeitar E ele tá sem bico, sem nada É pra ser o mais simples o possível pra vocês Aí o recheio é recheio de mousse de leite ninho E junto aí eu tenho uma massa pão de ló A massa pão de ló é aquela que já tem no canal Que é com emulsificante, mas você pode utilizar a que você achar melhor Pode ser a manteigada, pão de ló, pão de ló tradicional O que vocês acharem melhor, pode fazer aí sem problema nenhum Aí, agora eu venho aplicando chantilly E eu tô trabalhando com o chantilly Entre aspas Como assim, Lucas? Pro pessoal que tá me perguntando Agora eu troquei minha cobertura Eu ainda utilizo chantilly Porém, junto eu adiciono o açúcar Que eu já adicionava E junto eu coloco 20 gramas de leite em pó É bem pouquinho mesmo Equivalente a uma colher mais cheinha Ele ajuda a dar um ponto mais rápido Principalmente eu que utilizo a amélia Porém, se você utiliza no orcal Outras marcas que não precisa Nem precisa colocar Aí vocês vão reparando que eu vou espalhando chantilly E eu gosto de fazer dessa maneira Porque é muito mais prático E fica bem mais uniforme Porque se você vai aplicando com a espátula Às vezes se você tem prática Fica certinho Porém, se você não tem muita prática Na hora que você espalha o chantilly com a espátula Às vezes pode ficar irregular Tudo mais Então não fica tão legal Além desse jeito Isso é um jeito bem mais prático E bem mais rápido Aí, gente Agora vamos falar em relação ao tamanho do bolo Esse bolo é um bolo de aro 20 por 10 E ele pesa 2 quilos Aí, gente 20 por 10 Entre aspas também Eu faço na forma 20 por 10 Porém, quanto recheio de mousse Sempre passa Então esse ficou com uns 12 12,5 de altura Aí, o recheio de mousse de leite nin Que também já tem no canal E agora vamos falar de valores O pessoal sempre me pergunta Quanto que você cobra E também pergunta Quanto que eles devem cobrar Agora vamos falar primeiro ponto Quanto que eu cobro no bolo No bolo eu cobro o valor de R$90 Quanto é recheio de mousse de leite nin Sem topper Do jeitinho que tá aí Eu vendi por R$90 Porém, como eu sempre falo pra vocês Agora, segunda pergunta O valor pode variar de região pra região Às vezes você mora numa região Que o bolo é mais barato É mais caro O ingrediente é um pouco mais caro que o meu Então não pode cobrar o mesmo valor Porque, por exemplo, tem gente Que paga no leite condensado R$6 Tem gente que paga R$4 Então não tem como a pessoa que cobra R$4 E a pessoa que cobra R$6 Cobrar o mesmo valor Aí, gente, vocês vão reparando Que eu vou espalhando chantilly em volta do bolo E vocês estão vendo em tempo real Então é realmente o tempo que eu levei Pra fazer o bolo Só foi uns minutinhos a mais Que eu acabo cortando Que é o tempo de eu misturar o corante Com chantilly Pra fazer a tonalidade Colocar no saco de confeitar Mas o tempo de decoração É praticamente esse Aí, agora eu tô com uma espátula aí Essa é da Blue Star Mas vocês utilizem a que vocês acharem melhor Pra alisar o seu bolo E deixar ele bem lisinho Vocês vão reparando Que eu vou passando a espátula E essa espátula é bem legal Porque ela retira onde há um excesso E acaba preenchendo onde falta Porém, vocês podem reparar Que tem alguns lugares Que acaba que não preenche Esses lugares que não preenchem É o lugar que tá faltando chantilly Então, de vez eu ficar passando a espátula Um monte de vez E só ficar retirando chantilly Eu acabo adicionando nesses lugares Porque se você tira chantilly Até chegar ali Às vezes pode acabar ficando Uma camada muito fina de chantilly E o bolo tá perfeito Aí, quando vai pra geladeira O bolo acaba rachando Então, comenta aí Já aconteceu de você fazer um bolo E o bolo rachar Quando ficou dentro da geladeira? Um dos motivos pode ser isso Aí, gente Já vai deixando o like também Se você tá gostando do vídeo Bora compartilhar Porque nessa semana ainda Eu vou postar um vídeo pra vocês De um bolo Que dá pra 80 pessoas Então, é um bolo gigante mesmo É a primeira vez que eu fiz Pra falar a verdade Então, bora compartilhar Se inscrever Assina o sininho de notificações Porque aí você não vai perder esse vídeo Pra você poder ficar por dentro Aqui das novidades do canal E aí, como eu falei pra vocês Aí eu vou preenchendo com chantilly E vai ficando tudo certinho Aí, essa decoração É uma decoração muito bonita É uma das decorações Que eu mais vendo aqui na confeitaria E é sucesso mesmo Fica muito bonita Ela é bem facinho de fazer Depois que você pega a prática Ela é bem rapidinha Inclusive, vou falar sobre isso Pra mim, decorar esse bolo Eu levo em torno de uns 15 minutos Porém, tem muita gente que fala Que às vezes faz o bolo Demora demais Uns 30 minutos E o chantilly começa a derreter É completamente normal Se você tá iniciando Acontecer isso Porém, o que você pode fazer? Enquanto você não estiver Utilizando o chantilly Guarde o chantilly Dentro da geladeira Que não vai ter esse perigo De derreter Então, essa é a minha dica Pra vocês Aí, agora vocês repararam Que aquele chantilly Que eu adicionei Deixou o bolo mais niveladinho Então, essa que é a dica Pra vocês Olhem pra vocês verem O quanto que eu retirei De chantilly É pouquíssimo Então, é realmente Só pra nivelar o nosso bolo Gente, aí acabou Que eu pensei Que tava gravando Mas não tava Mas eu fiz só Uma quininha mais simplesinha E agora eu venho Passando aí A minha espátula Essa espátula Que eu tô utilizando É aquela espátula Bem simplesinha Você encontra Em qualquer lugar Pra comprar E ela é muito boa Pra você utilizar Pra fazer esse tipo De movimento Pra gente fazer Esse movimento Reparem que eu apenas Fui girando a bailarina E deu tudo certo No fim das contas E gente Agora eu vou vir fazendo O movimento aí Que é o movimento De wave cake Às vezes Se você tá iniciando Pode ser um pouquinho complicado Ou se é a primeira vez A primeira vez Que eu fiz Eu tive um pouco De dificuldade Porque eu apertava Eu achava que não Ficava bonito Porque ficava muito fundo E eu fazia muito fininho E eu achava que não Ficava muito legal Se eu fizesse muito superficial Então vocês podem reparar aí Que eu fiz uma vez Acabou que eu não gostei Do resultado Então eu venho fazendo De novo Então o importante é isso Vocês não desistirem Se não ficou bom Tenta de novo Se não deu certo Parte pra outra decoração Pra não ficar mexendo No chantilly Pra não ter perigo De ele derreter Então gente Olha o que eu fiz Dessa vez Dessa vez Eu já gostei E olhem pra vocês A quantidade de chantilly Que eu retirei Então é bem pouquinho mesmo Só pra fazer O movimento aí Aí agora Eu vou vir combi Com o M da Wilton E vou fazendo O movimento de rosetas Esse chantilly aí Gente Eu fiz com o Corante amarelo gema E junto Eu coloquei O corante vermelho Coloquei uma quantidade Bem maior de vermelho E um pouco de amarelo Que aí fica Esse tom de salmão Bem bonito Porém se você quiser Ele puxado mais Para o salmão Mais para o laranja Você pode colocar Mais amarelo E menos vermelho Os dois jeitos Dá certo Porém eu gosto De fazer dessa forma Aí gente Vocês vão reparando Que a roseta É bem facinha de fazer Você apenas pressiona Como se fosse Fazer uma pitanga E contorna em volta dela Você pode fazer Tanto no sentido Horário Quanto no sentido Anti-horário Que vai dar super certo E ambos os jeitos Ficam bem bonitos Inclusive você pode Até dar uma olhadinha No canal Eu já ensinei Das duas formas Inclusive eu fiz Um bolo todo Em roseta Que eu fiz No outro sentido Aí gente Olhem para vocês Verem que coisa Bonita Se terminasse Desse jeito Já poderei Finalizar o bolo Porém o que acontece Eu tenho o costume De fazer acabamento Em bolo É o rodapé Do bolo Porém tem muita gente Que não faz Comenta aí Você faz rodapé No bolo ou não Então para mim Fazer esse rodapé Eu estou utilizando O bico 4B Da Wilton Ele é um bico pitanga É um bico pitanga Grande Porém faz umas pitangas Super bonitas E super delicadinhas Porque ele é um bico Bem serrilhadinho Então fica uma pitanga Super bonita Porém é muito importante Para você utilizar ele Ter o ponto correto Do chantilly Porque se o chantilly Estiver muito mole Ele vai ficar Com uma pitanga Muito comprida E não fica bonito E também Se o chantilly Estiver muito 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 poroso Ele pode acabar Ficando meio rachado Então é muito importante Você ter um chantilly Firme Porém cremoso Aí vocês vão reparando Que eu vou fazendo A pitanguinha E também Se você quiser Eu as vezes faço Também Eu só deixo o bolo Desse jeito Que está Até a pitanguinha Embaixo A roseta em cima Boto umas pérolas E entrego também Outro tipo de decoração Porém nessa decoração A cliente tinha visto Um bolo meu E ela queria Que eu fizesse igual Então aí Eu fui colocando As folhinhas aí Olhem para vocês verem Que aí agora Já está tudo certinho E eu vou vir fazendo A folhinha A folhinha Gente Eu estou utilizando Esse bico Ele é da Wilton Também Porém tem outros tipos De bico folha E esse é o 366 Se eu não me engano Eu tenho o 352 Que é igual esse Porém é menorzinho Aí gente Eu só coloquei Corante verde Nesse Saquinho de confeitar Aí Para fazer Essa tonalidade E agora Eu vou apenas Pressionando Como se eu estivesse Fazendo uma pitanga Então você Apenas pressiona E puxa É bem facinho De fazer mesmo Eu gosto Desse bico Porque ele faz Uma folhinha Fechadinha Porém tem alguns Que faz uma folhinha Aberta Mas os dois Fica super bonito Aí vocês vão reparando Que eu vou colocando A folhinha Vocês podem colocar Só do lado de fora Ou só do lado De dentro Ou você pode Intercalando Coloca numa Roseta assim Manão É a criatividade De vocês Que manda Então gente Agora eu vou Terminar de colocar Aí E agora eu vou Vim só adicionando Umas pérolas As pérolas Que eu utilizo Gente Fui até pegar ali É a que eu faço Com o chocobol Eu compro Chocobol branco Aquele bem simplesinho Mesmo E só coloco O pó nacarado Chacoalho Nesses potinhos Que vem Fermento Emulsificante Esses potinhos Assim E já Tá pronto Então é muito Mais prático Sai bem Mais barato Do que comprar Pronto Além de Muito mais gostoso Então gente Agora que eu coloquei As pérolas Vou mostrar Mais pertinho Pra vocês Pra vocês Verem o resultado Final Então se você Gostou Bora se inscrever Compartilhar Pra ajudar o canal A crescer E chegar em 30 mil Então o vídeo De hoje gente Foi isso Eu espero Que vocês tenham Gostado Fiz o vídeo Com muito carinho Mesmo Olhem que bolo Bonito Até o próximo Vídeo Fique com Deus E tchau Tchau Tchau